Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gil, estamos aqui para falar mais uma vez de Age of Empires 4, é isso aí, esse jogo que está aí maravilhinho e não saiu ainda, só vai sair em outubro, estou empolgadíssimo, mas a gente teve mais uma live stream gigante aí alguns dias atrás de uma hora só com os desenvolvedores, não é qualquer zero, ela não sou eu falando do jogo. São os próprios desenvolvedores que estão falando aí sobre as várias mecânicas novas e também das civilizações novas que o jogo vai estar trazendo, cara, é uma live stream muito legal mesmo para você que gosta, para você que está aí ansioso por esse jogo, eu gostei de assistir a live stream inteira, é bem legal ouvir eles comentando, tem uma coisa que é chata, que é só um monte de gente falando, mas a hora que eles estão falando do jogo e explicando como é que vai funcionar a campanha, eles explicam um pouco de como vai ser a história da campanha, quais vão ser os períodos, né, que eles vão se focar ali e também eles falam bastante sobre as mecânicas depois que vão ter algumas mecânicas novas, né, a gente já viu aí até na E3 lá alguns pedaços da gameplay, né, sobre aquele negócio de agora as construções terem algumas etapas, você constrói a construção e depois você pode dar um upgrade nela com alguns outros pedaços, então parece que isso vai ser bem legal e algumas das outras também mecânicas novas que o jogo vai estar trazendo aí, estou fazendo o atendente telemarketing, né, vai estar trazendo aqui para a nossa querida gameplay deliciosa do Age of Empires. E é isso aí, cara, é uma live stream de uma hora, é óbvio que eu não posso trazer ela aqui para vocês, então eu trouxe esse vídeo só para avisar mesmo se você quiser ver. A única coisa é aquele negócio, como a maioria das coisas da nossa indústria dos games, é inglês, né, cara, é todo mundo falando inglês, eu não achei nenhuma versão com legenda, eu sinto muito, tem aquela legenda do YouTube lá, mas, né, é meio ruim, mas se você manja de inglês, eu acho que vale muito a pena você assistir se você está empolgado pelo Age of Empires, informações bem relevantes, bem legais e que trazem muito conteúdo aí para a gente ficar empolgado, né, já que a gente não pode jogar ainda, por enquanto só jogando o Age 2 aqui, aquela versão Definitive Edition aí que saiu para o PC, então a gente vai ficando só com as informações e vai ficando empolgado aqui com Age of Empires 4 aí, está lindo e maravilhoso, como você está vendo na tela aí, né, esse vídeo que está passando na tela é o trailer de gameplay que saiu há um tempo atrás, é um trailer de 5 minutos também, bem bonitinho, é, com as novas gameplays do Age of Empires 4. Mas é isso aí, essa era a notícia que eu tinha para trazer aqui para vocês por hoje, deixem aí nos comentários o que vocês acham, quais são as suas expectativas para o Age of Empires 4, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Join Video Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Unina mas